Oi, pessoal! Uou! Você é tão grande como uma casa, mulher! Domingo, faltando três episódios para o fim da série. Isso é sobre o nosso futuro. O que? Isso é sobre o nosso destino. Nenhum caso que eles resolveram... Você pensou o que eu estou pensando? Os preparou... Vamos lá. Isso é o universo. Para isso. Marlo's water just broke. Não, não isso. Isso. Isso é o último de um taco secreto em cima? No próximo episódio de Psyche. Domingo, às 21h, no Estúdio Universal. Domingo, às 21h.